Eu tô aqui na sacadinha da casa da minha irmã, da cozinha, porque eu tô testando se minha roupa eu vou passar frio ou não. Eu tô só de térmica e de colete, mas eu acho que eu vou passar frio no braço. Vamos ter que pôr outra por cima. Ontem eu passei um pouquinho de frio à noite e eu tô meio traumatizada, não quero passar frio. Mas já estou com braços congelando. Tô de colete, ó. Mas eu mostro. E aqui tem muita reforma, onde minha irmã tá. É um pedreiro me olhando. Mas é isso. Tô fazendo um test drive na sacada. Na casa tem que lavar todos os roupos. Bom dia, família DEM, bom dia. A gente tá no ponto de ônibus pra ir na igreja que é feita de ossos. Como ela chama? São Bernardino. É, esse nome é fácil pra decorar, é São Bernardino. Meu pai vai de Puma hoje na frente. Hoje eu tava de Ferrari. É. Deixa eu fechar o Ferrari pra trás. É. Tá frio hoje. Hoje tá quente o negócio. Só que eu não vou pôr blusa porque vai entrar no ônibus e é muito quente o ônibus. E pedido. Desculpa. Mas de vez em quando dá uns aromas. Eu queria mostrar pra vocês que eu tô suando. Ó. Ó. Agora escorreu aqui. Ó. Não, olha aqui, ó. Ligodinho. Ligodinho. Até. Eu tava frio. É do ônibus. Quem falou que tá frio? Não precisa falar que é no ônibus. Tá muito quente no ônibus só. Minha mãe tá aqui, a gente tá sentadinho, dá um geral rápido. Tá gostado. Tá gostado, né? Tá bombando aqui. E tá calor. Como vocês podem ver, eu tô sofrendo. Ó. Banho inteiro, só. Olha, essa é a igreja que a gente vai entrar. E na verdade ela não é inteira de osso. Ela é uma capela de ossos. Minha irmã tava falando. Que os ossos são da peste de 1300. Gente, o osso é muito velho. Tá tendo missa, Paty. Ah não, fio. A gente tá entrando na capela e tá tendo missa. Vamos ver. Ai, que esquisito. Ai, que fedido que é aqui. Ai, que esquisito. Quer ver? Olha que legal, ó. Meu, esse é de 1300. E eles morreram por causa da peste. Qual que era o nome da peste? Bubônica, isso mesmo. Olha. Olha quanta cabecinha aqui. E o teto é uma pintura ilusionista, ó. Olha, gente, isso é uma pintura ilusionista. É mesmo. Olha que foto bonita. Da rua. Sério? Mas eu não esqueci de vir aqui dia 2 de novembro. Você tá me falando. Tô, tá uma boa imagem, definição. Eu queria mostrar, olha, que o osso é esponjoso. Dá pra ver, quer ver? Olha lá. Tá vendo? O osso é esponjoso e olha isso. Eu tô muito chocada. Quis filmar as bicicletinhas. Você pode alugar elas igual a bicicleta do Itaú. Só que aqui... A bicicleta é elétrica e a amarela é... Ah, legal. Só que aqui é bem mais comum, né? Olha o hospital que... Ex-hospital. Ele ainda é rosinha. Olha a parte masculina. Ela é bem mais bonitinha de laranjinha com... É esse outro ladinho. A gente vai entrar. A gente vai entrar. A gente vai entrar. A gente vai entrar. Ó, tem uns anjinhos aqui na decoração. Aqui em volta, ó. É bem mais bonito a parte masculina mesmo. Olha que lindo, ó. Eu queria estudar aqui. Bonito, né? Eu queria estudar aqui. Mas não tem nada aqui. Mas ia ser legal fazer a arquitetura aqui, ó. É, mas tem que ter. Olha a foto que legal de como era. A Paty tava falando que foi o primeiro hospital que separou por alas, né? É, são os tipos de doenças. Os tipos de doenças. Ah, aqui, ó. Esse aqui é o nome. É o revolucionário prédio por vários séculos. Foi referência na Europa inteira. Olha. Ah, é a mesma foto. E aí tem um... Ah, é verdade. E aqui, ó. Tem um superpátio enorme. Vai ser bom pros doentes, que aí eles vinham pelo menos passear numa área verde, né? Olha, minha irmã ganhou a Polaroid. Nossa, tá muito animada. Tá animada, né? Tirei uma foto com a minha mãe que adora essa foto. Nessa árvore aqui, ó. Minha mãe, se realmente gosta de árvores e flores. Isso. Tão esperando. Gente, olha que gracinha essa luz. Tem um floquinho. A gente entrou numa cafeteria aqui, ó. Olha que linda. E aqui tem uns... Eles chamam de brioche, né? Que é cornosso croissant. Eu pedi um pra comer e um chá porque eu não tomo café. Olha que gracinha. É bem na frente do hospital, ó. O hospital tá ali e a gente tá aqui nesse lugar fofo. 4 euros. Chegou a hora do cafezinho. Eles tão no cappuccino, né? Capuccino. Ó, tão todo seu cappuccino, eu tô no chá. E é um chá que eu amo. É esse de camomila, mel e baunilha. Agora a gente está passeando. Nossa, olha a minha cara de sono. Eu, burra, tomei chá de camomila enquanto todo mundo tomou cafeína. Isso. Vamos passear, né, pai? Vamos. Algum lugar específico? Como que vai? Estamos indo pra praia agora. Deixa eu ir pra praia. Nossa, tem calor, né? A gente tá numa ruazinha bem normalzinha. Não, normalzinha que eu digo não tem muitas atrações na rua. Gente, olha o carro pra uma pessoa. É esse, não é? É, tem o mais moderno que esse. Ah, esse é o modelo antigo, então. Olha que legal. Esse cabe em dois, ó. Olha, esse cabe em dois ainda. Paty, você não cabe aqui, você e o Vini. Não. Olha como tem sensor de estabilidade. Gente, momento muito importante. Entrarei na loja que falam que é minha cara. Tiger. Ai! Nossa, as duas, professora. Ai, que perigosa essa coisa. Olha que lindo. Ai, a gente vai ver a igreja mais legal da vida. Ah, é? Olha que linda essa rua. Via Torino. É quem? Via Torino. Via Torino. Tem uma lanche. Olha uma lanche ali. É. Olha, tem uma gasa aqui. Vamos aqui aos do lado. Do lado. Essa é a igreja? Não, não. Ela é som de DJ. Olha, uma Poe & Bear. Isso aí é muito fofa essa rua. E vocês veem que tem bastante bicicleta na rua. Uma loja de sopanto, soma da Marco. Tem uma Nike aqui. Agora eu passei o cultural sobre lojas. Uma Mac. A gente passou pela Kiko, mas eu não tava filmando. Uma Mango. Aquela loja parece ser bonitinha, a Vardinha. Tem misagem lá correndo Bottega Verde. Ah, eu acho que é essa. Tem tipo... Ela é tipo uma lanche. Ah, é? Interessante. Essa. Olha, não é do nada. Isso já é muito legal. Que linda. E essa coisa de flores deixou mais bonita a entrada da lá. Nossa, quanto tênis vermelho. Você quer um tênis vermelho, pai? Ah, é. Vou mudando em cor. Olha a igreja. Divo Satro. É assim que fala? Divo Satro? Essa é a igreja. Divo. Sensatiro, né, pai? A gente não pode fotografar nem filmar. Mas ela é muito incrível. Ela é muito incrível. É uma perspectiva falsa de Bramante. É uma coisa que você acha que aí não é. É outra coisa. Então você olha, acha que é uma coisa e você vai ver outra. Sempre olha o altar. É, olha o altar. É muito incrível. É. É uma bela surpresa. É incrível. Gente, isso aqui é o perfume novo da Moschino. Olha. Será que o cheiro é bom? Parece. Olha, isso aqui é um perfume. Parece um limpador de cara. Isso aqui, ó. Parece. Olha as maquiazinhas da Sonel. Riqueza. Eu quero muito esse negócio da Girl'O. Ah, eu tenho. Fica linda a pele. Olha, a gente vai entrar nessa loja que chama Muji. A Paty falou que tem umas coisas japonesas bem bonitinhas. Tem coisinha de viado. Olha o porte-escova de dente. Que titico. Tem uns produtos que não dá pra saber o que é. Esses cotonetes são maravilhosos. Maravilhosos. Tem necessaire, tem uns maus. Gente, olha que incrível. Paraíso de canetas. Qual caneta que você estava falando, Paty? São, tipo, bem fininhas. Como eu tinha? Ai, não posso ir. Eu comprei tanta caneta quando eu viajei. São caras? Não sei. Não posso ir pra prejuízo. Acho que é 15 euros, ó. Nossa, eu super levaria. Eu adoro essas coisas. Olha que lindas canetas coloridas. Olha a minha mãe esperando das caixas. Gente, olha o tanto de caixa. Galera que recolhe papel tá feliz. E essa é a loja, ó. Mujo chama. Tinha tanta coisa que eu nem filmei. Mas eu comprei só duas canetas. A gente parou nessa loja que chama Flor Mark. Que é uma loja de maquiagem. Eu achei um pouquinho caras coisas. Assim, tipo, e eu queria saber se alguém conhece, se indica algum produto dela, que aí eu volto aqui pra comprar pra testar. Porque a princípio eu não conheço. Nunca nem ouvi falar. Olha a loja que falaram pra eu não vir que eu ia falir. Ai, meu Deus. Se eu acho que atravessar, pode. Essa é pequenininha. Mas vamos ver, né? Se chama Tiger. Ah, tem dois andares, Paty. Ah, mas tem maiores. Cuidado, desculpa, não pode ir dentro dessa loja. Hã? Desculpa, muita coisa dentro dessa loja. Tá. Vocês vão entrar nessa loja? Ó, o kitzinho de pacas. O que que é isso aqui bonito? Ikea, né, Vini? É verdade. Já que eu não fui na Ikea, eu vou te levando a pé. Olha esse relógio, que esquisito. Olha, aqui tem vários animais. Ah, é comer um animal por dentro. Anatomia do tubarão. As pessoas estão saindo. Bala. Nossa, tem umas balas bem diferentes. Olha. Ó, vamos jogar buraco com esse baralho aí? A mamãe fica falando que é o meu pai, então? Fica bom, hein? Ó, pra quem fica... Pras pessoas que não enxergam mais, né, mãe? Olha quanto caderninho, ó. Ih, tem de papelaria. Olha que lindo, ó. Gente, olha essa borracha. Ai, não tá focando. Aí. Olha essa borracha. Você compra uma por dois euros. Ai, que gracinha pra pôr do Nex. Ai, que gracinha. Opa, a tia que tá aqui. Ah, tem um boneco articulado. Olha esse caderninho. É um esquimó pescando uma cartinha. É tipo um diário, ó. Tem até chave. Tem umas agendas, ó. Tem uns bloquinhos. E tem esses caderninhos aqui. Ó, vem três pequenininhos. Ai, não tá focando. Aí, vem três pequenininhos, ó. Ó, pra quem gosta daquele meu... É aquela minha claquete, ó. Que vende três euros a claquete. O que aconteceu, mãe? Eu caí. Segura a sacola, vai. Olha, eu comprei essa luzinha. Que ela é a pilha. Então não precisa pôr na tomada. Ela é de LED. Foi oito euros. E a minha irmã tem no quarto dela. Eu vou mostrar pra vocês. Fica lindo demais. Ai, eu achei que... Chegamos no restaurante. É esse riso e latte. Aí o cara falou pra gente esperar dez minutos. Só que ele trancou a gente pra fora, meu. Tem umas cadeirinhas ali, ó. Vou sentar. Ah, não sei se dá pra vocês... Ali, dá pra ver, ó. Tem umas cadeirinhas ali, ó. Mas ele trancou a gente pra fora. E aqui... Gente, olha que fofo o lugar. Olha esse lustre. Que lindo. Quer ver? É reservado. Ó, é bem pequenininha essa nossa mesa. Eles trouxeram água com gás. E água normal da casa. Tem um pãozinho. Aí aqui, ó. Tem um varal com roupas. Aqui é o andar de baixo. E tem a entrada aqui lá embaixo ainda. E minha mãe disse que tem uma camisola no banheiro, né mãe? Tem. Uma camisolinha. Tem uns quadrinhos, ó. Não. Tá bem bonito. E pãozinho. E esse é o cardápio. Vai, Vini. Come o pão puro. Parece uma tartaruga. Uma tartaruguinha, ó. É o que? É o beú. Você passou. É. Sabe que bonitinho? É. Olha. Pedimos o vinho da casa. Quanto que é o vinho da casa aqui, Paty? 11. 11 euros. Veio bastante. 1 litro. 1 litro. Tem nesse copinho bonitinho, ó. Salute. Vamos lá. Salute. Roma. Itália, a patinha. Nós estamos em Milão, não é Roma? Não é Milão, não é. É a erva. Chegaram os pratos. O prato de todo mundo é igual, menos o meu. Que é um purê. O que é isso aqui? Com uma carne. Uma supinha. Uma erva doce. Uma erva doce. O meu é uma lasanha. Olha que prato lindo, gente. A lasanha tá linda. É uma delícia, né? Imagino. É gostoso? Sim. Saboroso. Saboroso? O que você vai querer, pai? Fruta. É uma delícia. Crustata. Mas fala o nome do prato inteiro. Crustata é um mandarim. É maravilhoso. Uma crustata e um tiramento. Olha a Paty tirando foto das sobremesas. Essa daqui é uma torta de geleia com... Crustata é mandarim. E o que é isso? Parece groselha. É romã. Romã. E a da Paty é um tiramisu. Bonito. Bonito, hein? Dela Casa. Dela Casa? Dela Casa é maravilhoso. Tá bonito, ó. Olha que gracinha. Ela trouxe café e trouxe panetone, porque é bom Natal. É um doce tipo de milão. O panetone é tipo de milão? Não sabia. Olha que lindo. Gente, eu quero mostrar o banheiro, porque é muito, muito, muito fofinho o banheiro. Ó, tem um espelhinho aqui. Aí aqui tem umas coisas antigas, ó. Tem uma gelete antiga, esse negócio de fazer barba, uns produtinhos bem antiguinhos. Isso aqui eu não sei o que é, ó. Acho que é um secador de cabelo. Meu Deus, não é rumo com... Aqui tem um vasinho de flor. E o mais legal é aqui, ó. Tem umas coisinhas penduradas. Olha a camisola que minha mãe falou. A camisola. Tem até um chinelinho aqui. Uma touca de banho. Olha, grambos e bobs. Bolsa de água quente. Eu não sei o que é esse negócio, não. Olha, a gente tá indo ali naquele castelo, que é um castelo medieval. Espero que Pathy tenha mais informações. E depois a gente vai voltar por uma rua bem bonitinha que eu mostro. Olha o castelo, que lindo. Ele é bem comprido, ó. Enfim, né? E ao redor também, Aminito. Tem os turistas no local. Temos muitos turistas no local. Temos muitos turistas. Olha a entrada do castelo, que linda. Olha que legal. Que bonito. Olha que legal. A gente vai entrar nessa loja, onde tudo é de chocolate. A Pathy uma vez fez snap e mostrou. Olha quantos platinhos. E não vale a pena levar? Olha a bolinha de Natal de chocolate. Bebidas de chocolate. Olha. Olha, tem até os temperinhos. Coquinhas. Ai, que legal. Os coquinhas. Gente, é tanta coisa. Olha esse quarto retrato. Não, é mais de começo. Um copinho. Ai, esse é um umidificador. Meu Deus. Essa xícara é linda, olha, Pathy. Derrubando o chocolate. Gente, tô chocada que são cinco e meia da tarde aqui. E olha como tá escuro. Olha isso. Virou noite. Parecia que é, tipo, nove horas da noite, sabe? Eu até tava preocupada que eu não tava com fome ainda. Mas, assim, não tá no horário de janta também. Tá? E Campinas, cinco horas? Dois e meia. Nossa. Meu, duas e meia ainda. É muito esquisito. Nossa, que esquisito. Tá tudo apagado, quer ver? Ai, Pocó. Olha como está noite. Que é um lugar bem tranquilo. Tamo indo tomar sorvete. Que delícia. Sorvete todos os dias. Sem culpa. As árvores estão tudo peladas. Eu posso atravessar? Ainda não. Olha que lindo. Com oizinha de Natal. Olha que gracinha. A gente está indo tomar o sorvete que é em formato de flor. Que é bem famoso. Tô empolgada. Ai, que gracinha. Olha, tem uns vestidos ali. Estes quérrimos. Aqui também. Ah, olha que lugar lindo. Chegamos no Amorino. Que tem sorvete de flor. Eu vou pedir pra provar. Tem, tem que ficar bonito. Olha quanto sabor. Gente, ela está montando o sorvete ali, ó. Em formato de flor. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Tem toda uma técnica. Ó. Que legal. Olha que lindo que ficou a minha flor. Ai, achei linda. Bonita, né? Amei a minha florzinha. Gente, na frente da onde a gente tomou o sorvete, a gente tomou o sorvete aqui na frente, tem essa casa de chá, que é o chá mais famoso de Paris. E eu comprei dois chás, um de baunilha e um de canela. Tem orgânico e tal. É muito gostoso. Aí agora a gente vai andar de tram. Olha que lindo, a gente entrou na Pinacoteca de Milão. Olha aqui o menino. Pinacoteca de Breira. Como que chama? Pinacoteca de Breira. Pinacoteca de Breira. Meu pai está interagindo ali, ó, com a estátua. Olha que lindo. Nossa, na câmera dá pra ver a diferença da luz fria e da luz quente. Ó, gente, isso aqui que é um tram. É tipo um bondinho, ó. Estamos esperando o nosso, que vai vir na outra direção. E aí como faz os carros? Eles, tipo, vão na velocidade deles? Olha o bondinho chegando. Cadê? Gente, olha o tram chegando. Olha que gracinha. Não, moça, não entra na frente. Quero filmar o tram, eu sou turista. Olha que lindinho. Chegou. Olha, gente, como é o tram por dentro. Estamos aqui atrás, no finalzinho, porque não tem lugar pra sentar. Olha que lindo. Tá focando na mamãe, em vez de focar no tram. Tá focando no cara do lado. Olha lá. Olha lá, até vento no lugarzinho pra sentar, mas fodeu, né? Fodeu. Olha que famoso, mas não dá pra ver nada, porque tem árvore. Calma. Ah, então, é Arco da Paz. Arco da Paz. Arco da Paz. Olha que lindo. Aqui é bem outro tram. Tá batendo barulho. Olha lá, ó. Essa cena é clássica de Milão, hein? E a gente vai parar... Onde é o restaurantezinho? Ali. Ó, a gente vai parar nesses restaurantes aqui. Vou mostrar pra vocês. Vou ficar aqui fora, se não é onde vai. Putz. E isso aí, vamos lá ver. Ó, gente, é esse aqui o restaurante do Omo. É bem na esquininha. E... Aqui, ó. Vamos entrar. Minha irmã disse que aqui, ela vai explicar depois como funciona. Olha que bonitinho. Nossa, tá... Ai, gente, que cheiro bom. Brinde. Vai o brinde. Brinde, ó, pai? Tá, mas depois vai todo mundo. E aí, mãe, ficou-se fora do brinde? Ficamos, né? Eles estão no vinho. Eu não quero falar, a mamãe tá feliz agora, em parte. Por quê? Porque ela conseguiu, pelo menos, comprar um casaco pra ela. Mas conta a história, eles não sabem. Ela tá triste porque não deixaram ela comprar um chip. Um chip pra ficar postando. Quanto que era o chip? 25 euros. Mas ela não tem identidade na bolsa. Não tem comprovante de endereço. É uma mendinga. Ou seja, ela tinha que comprar um casaco. É, e comprou o casaco. Com muita custa. Na York e lá ainda, viu? Porque as filhas deixaram. Eu comprei dois. É, na falta de um você foi no dois. E eu comprei um pra Paty. É verdade? Paty, como funcionam esses aperitivos? Ah, então, agora eu vou tentar o que me... Ah, é... Será um na... Não, agora eu vou soltar. Com esses melancônicos. É, e aí não há. É, natural é. Natural. Então, foi metade aqui em Milão. Daí, é assim, normalmente... Essa região custa 10 euros, normalmente, o aperitivo. Se vaga 10 euros, pra minha vontade, num buffet que é bem bom, você pode comer quantas vezes quiser, você ganha uma bebida. Pode ser vinho, cerveja, se você quiser. Alco-cola, pra quem não sabe administrar bem. Paga vontade. E é isso, normalmente, aqui é 10 euros, tem um lugar que é 8 euros, e tem um quarto de casa que custa 5 euros. Ó, devia ter ido lá. É, o devono mais caro. Tem menos opção no buffet. Ah, entendi. E aqui foi 30 euros a garrafa de vinho, pra 3 pessoas. 5 euros de permissão. Mais 5 euros, e come à vontade ali, né? É, depois... E, né, eles têm uma garrafona de vinho. E eu vou pagar 10 euros pra comer no buffet e tomar uma coca. Eu acho que é o vinho chileno, viu? Ô, louco. Vinho meio estranho, mas eu vou comer. Boa meta. Marócoli. E aí eu paguei 10 euros na coca, com o buffet, e se eu fizer a segunda é mais 7 euros. Saiu cara. Será que a minha coca vale por 2 euros? Se eu pedir água, a próxima é 2? Aham. Certeza? Ah, então eu vou na água depois. Olha. Vamos brindar a coca. Ah, é, mãe. Vamos brindar. Nós não brindamos. Um brinde? Um brinde. A Milano. Olha que drink lindo, gente. Combina com a mãe. Combina com a mãe. Olha a comidinha. Que saudável. Não sei o que que é. A Paty pegou um tratinho, depois eu pego, porque... Eu não sei o que que é nada. Tem plaquinha. É engraçado. Hã? É engraçado. Bom, onde a gente começa? Vamos lá que tá vazio. Nossa, tem muita opção. Mas vamos começar aqui, ó. Ó, temos brócolis. O que que é isso? Batata? Batata assada. Mas é doce ou não? Não. Batatinha. Isso aqui parece um pão. Brócolis e couve. Tem uma carne. Nossa, é aquele último ali? Marisco? É marisco. Caramba. Aí, nossa, gente, bombou aqui, ó. Tá bombando. Tá bombando agora. Bem na hora que eu vim filmar a comida. Não tinha ninguém aqui até agora. Tem arroz com milho e cenoura. Olha, gente, tem arroz branco com milho e cenoura, mais alguma coisa, uma salada de batata. Isso parece feijão, mas não deve ser. Não, esse é esse batinho. Um escanudinho. Olha, é macarrão frito, não é? Sério? Sério? Meu, posso pegar um agora e comer? É macarrão frito? Hum, que estranho. Tem uma casinha pra comer. Eu preciso muito falar pra vocês do risoto, que é muito maravilhoso, muito, muito, muito maravilhoso. Ele não tem gosto de creme de leite, nem de leite. Ele tem gosto de queijo, sabe? Ai, eu vi isso. Isso é um garfo. Ô, Vini. Vini. Pega um garfo pra mim, um garfo. É o melhor risoto da minha vida. Eu não me decepciono, o Milão não me decepciona. Tô muito animada com risoto, sério. Aqui, ó, o risoto, olha. Gente, ele é muito maravilhoso. E essa batata também tá muito boa. Grazie. E isso aqui, macarrão frito. É muito gostoso, mas é duro, né? Dá pra quebrar uma obturação. Não dá pra quebrar uma obturação. Todo mundo comendo comidinhas. Pai, você não gostou do bolo? Eu adorei o bolo. Como é que ele é? Pai, descreva. É igual o bolo Puma. Não. Não. Ele era molhadinho? É molhadinho. Úmido. O bolo tava super seco e não tinha gosto de nada. Eu gostei. O bolo Puma. Você gostou, mãe? Eu gostei. O bolo Puma. Não é, Puma é melhor. Ô, papai come. Tchau. 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 Tchau.